Miguel, eu continuo com você e a gente continua falando sobre Itaubim, porque no mesmo dia a polícia prendeu mais drogas e armas de fogo no bairro Guardalupe. Você tem mais detalhes? Exatamente, Camila, de acordo com a polícia militar, o suspeito de 29 anos estava na janela da casa dele em atitude suspeita. Então, quando ele viu a polícia militar, saiu correndo pelos fundos do imóvel. A equipe entrou na residência e fez uma vistoria e encontrou duas armas, duas facas, dois relógios, três aparelhos celulares, uma máquina de cartão, tabletes de maconha, uma porção de pasta base de cocaína e R$ 98,00 em dinheiro. A polícia começou as buscas pelo suspeito, porém, até o início desta edição, ele não havia sido localizado. O caso foi encaminhado também para a delegacia de Pedra Azul. Camila. Tá certo, Miguel. Obrigada pelas informações.